Salve pessoal, começando aqui mais um vídeo de futebol 24, vou girar meus gigantes aqui na box do Iraque Vamos aqui agora para o giro, opa o giro, foi para a carta abertura, vamos ver que é o Rodo que vem aqui agora Indo aqui para a carta abertura, vamos lá aqui, indo aqui, vamos ver que é o Rodo que vem aqui agora Indo aqui, é o Camisano Mero 12 do Iraque, é o Jalal Hassan Hakim, chegando para o time jogador do Iraque Tendo aqui agora a contratação do jogador, Jalal Hassan Hakim E aqui foi o jogo de graça, deixe o comentário, esse foi o vídeo, obrigado por ter vindo aqui, obrigado por ter inscrito no canal Gostou do conteúdo, é inscrito, inscreve no canal, deixa o like, é nó, até o próximo vídeo, fui!